Ah, que beleza! Prepara-te para abanar! Vá, vamos buscar! Olha um jogo novo, entra nesta aventura É giro, é divertido, é perfeita loucura Vem daí, vem brincar e toma o teu lugar Podes andar sempre à volta, depois de ternas para o ar Viras de dentro para fora, é bom jogar Vá, enceste o balão, tira a bola para o céu Olha o que eu inventei Vá, anda até para uma árvore, olha o novo jogo São tantos jogos que eu sei Precisamos apenas de imaginação Muita cumplicidade e muita inspiração Se não sabes o que fazer, basta, basta-te assaltar O importante é jogar, é só querer Inventar-te o jogo Agora basta tentar Estás pronto para começar Vamos com força jogar Não pares, vá, anda daí Brincamos todos aqui E há tantos jogos que eu sei E há tantos jogos que eu sei É tão cheiro brincar com os amigos Sim!